Em parceria com o Google, criamos uma estratégia sofisticada para o aplicativo, com menos dependência dos descontos de cupom, o que permite melhores margens. Essa ação fez com que a nossa McFriday de 2023 fosse a mais feliz da história do McDonald's. O nosso desafio era encontrar formas de diversificar a nossa estratégia, atraindo clientes qualificados para o aplicativo e reduzindo a dependência dos cupons, e, ao mesmo tempo, aumentar a margem de lucro dos nossos produtos. Em 2023, o McDonald's decidiu expandir a sua loja online dentro do aplicativo e lançar o programa de fidelidade Meu Mac, aproveitando a McFriday como um grande momento para essa nova iniciativa. Enquanto o Mac fazia as implementações técnicas, o Google buscava soluções para alavancar as vendas dos canais Delivery e Pest Retire, para garantir a melhor McFriday de todos os tempos. Começamos a testar e otimizar as campanhas com foco em receita, tendo o QPI primário, o ROAS. Nossa parceria com o Mac prioriza o uso de inteligência artificial para promover o negócio por meio das campanhas de aplicativo. Com esse tipo de estratégia, o Google usa milhares de indicadores para identificar os usuários com maior potencial de conversão e de rentabilidade, justamente para garantir resultados relevantes por meio de uma evolução constante. Com a ajuda do Google, conseguimos expandir o sucesso do nosso e-commerce dentro do aplicativo, o que nos permitiu alcançar resultados incríveis, como aquisições mais qualificadas, uma nova forma de gerar receita conectada ao nosso negócio. Foi assim que fechamos a maior McFriday da história. Estamos orgulhosos do progresso que fizemos e animados para expandir essa estratégia para outras regiões, inspirados no sucesso que alcançamos aqui no Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL